É um projeto rússio contemporâneo, que a gente fez de maneira super elegante, a cliente já sabia o que gostava. E assim, nas primeiras conversas eu já peguei a leitura do que a gente ia trabalhar. E a partir daí, fomos a finga fazer todo o projeto e foi muito interessante, porque foi uma concepção muito rápida e eu já sabia exatamente o que ela gostava. E a gente teve um resultado muito bom. Se você chegar na sala, você vai ter uma parte de espelho, que está totalmente revestida, que é uma porta que você não percebe, e tem essa parte da ripa também com a madeira. E aí esse tom foi bem importante, porque ele deixou o apartamento sóbrio e super sofisticado, leve. O quarto de casal tem muita madeira. Como a Roberta gosta da madeira, a gente fez um quarto com painéis subindo, fazendo toda a parte de envelopamento. E ficou um quarto bem tranquilo. Embora tenha muita madeira, a sensação da sala é aquele quarto que você quer ficar, que está aconchegante. O quarto de Juju foi pensado para a idade dela, que já tem 10 anos. Então você vai ver um camarim, justamente para que ela possa estudar, é o mesmo ambiente que ela vai estudar, e maquiar. E também a parte de leitura. Colocamos nichos para ela. Está um quarto bem bonito. Elô tem 3 anos. Ela é uma menina que gosta muito de estudar, ela gosta de brincar. Então colocamos alturas diferentes nessa mesa, para uma criança que vai crescer e vai acompanhar esse crescimento dela. O projeto tem muito detalhe. E nisso a Finga fez todo esse trabalho, que a gente sabe que não é fácil fazer envelopamento. E esses acabamentos são muito importantes para a gente. Quando a gente chega na obra, que está tudo no seu alinhamento, a gente fica muito feliz. A Finga soube pegar esse projeto e fazê-lo de maneira mais bonita e mais sofisticada possível. Eu e meu esposo, nós sonhávamos com uma casa. De repente a gente encontrou uma forma de transformar o apartamento num ambiente que desse para a gente fazer o que a gente queria fazer numa casa. E colocou tudo, materializou os nossos sonhos, os nossos desejos. Então gostei de todos os ambientes. Ficaram todos lindos, foram todos pensados, com muito carinho, cada detalhe. Eu amo madeira, por mim eu morava numa casa de madeira. E eu queria que desse o aconchego e ao mesmo tempo a sofisticação. Então a gente encontrou lá exatamente o tom que a gente queria e eu gosto muito do natural. Deu tudo muito certo, né? Desde a execução, sempre Carlo muito atencioso, sempre que eu precisei falar, conversar, ele sempre veio ao apartamento pessoalmente. Qualquer coisa que eu precise, ele está sempre me dando assistência. Então não é porque ele terminou que encerrou o trabalho, ele sempre está pronto, ele vem e me atende rapidinho. A loja sempre colabora. Eu particularmente, embora proprietário, eu participo de todas as etapas. Então assim, desde o atendimento ao cliente, do acompanhamento dele, do desenvolvimento do projeto e principalmente da conferência e do que é viável você montar e traduzir nessa verdade que se vê aqui nos espaços, isso demanda muito bastidor. Isso é o tendão de Aquiles do segmento, do móveis planejados. Traduzir na verdade do que vocês estão vendo, tudo que o projeto pensou, o que a arquiteta, a concepção dela, o que ela adquiriu, o que o cliente espera como expectativa maior, entendeu? A gente vê um sonho se concretizando e na Finger é o lema da gente, transformar o ambiente para o bem-estar das pessoas. E aí uma empresa como a Finger, uma marca alemã de origem germânica como é a Finger, preocupada com a durabilidade do produto, faz com que a gente se sinta seguro em bater o martelo com o cliente e dizer, vai ficar como você quer. E esse modelo de negócio que a gente traz, ele traz cada vez mais uma customização do atendimento. num modelo que muitos entendem como estúdio, mas ela é chamada de Finger House. É onde a gente traz o cliente para o nosso convívio, com tudo que a marca pode oferecer de opções, demonstrados nesse ambiente. Nós ficamos na zona sul aqui de Natal, na Engenho Roberto Freire, ali no Shopping Seaway. A minha parte como gestor e também proprietário, faz com que eu esteja em todas as etapas do processo. Tudo é tratado através da nossa gestão. Isso faz a gente ser diferente. E aí 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 E aí